Salve minha rapaziadinha, mano, gostaria de falar uma parada séria aqui com vocês, gostaria de avisar, mano, eu não vou mais é postar ERP aqui no canal de S&R, do jeito que tem a Sandra, tá ligado, roleplay de taxista, essas paradas assim, eu vou trazer normalmente, mas tô falando ERP, tá ligado, aqueles ERP insano, vocês tão ligado aquele ERP que eu fiz aqui no canal? Foi, nós fui cobrar os PM que passaram pra soca, só que eu fiz ERP em S&R, né, rapaziada, eu postei, mano, gravei de novo e postei lá no canal de vlogs, tá ligado, na versão normal, mano, esse ERP ficou muito, mas muito bom, rapaziada, mano, eu fiz várias vozes, tá ligado, de bandido, cada personagem eu fiz uma voz, mano, ficou muito bom, muito bom mesmo, sem falar das edições, tá ligado, das trilhas sonoras que eu coloquei, ficou muito bom, só que fiquei meio triste, porque não teve muitas visualizações, né, tá com 30 views no momento, desde ontem até hoje, tá ligado, e gostaria de pedir pra vocês, mano, que você lá me desse uma força, tá ligado, assistindo o vídeo, compartilhando, mano, tá muito bom, você vai gostar, tá ligado, eu te garanto, mano, eu te garanto, eu te garanto que você vai curtir, mano, você vai gostar demais, tô falando sério, rapaziada, então, mano, eu vou dar aquela forcinha, já é, rapaziada, tamo junto, e é isso, mano, não vou mais postar ERP aqui, agora vai ser no meu canal de vlogs, já é, tamo junto, é nóis, o link tá aí na descrição e no comentário fixado, tamo junto, rapaziada, um em vocês, é nóis.